Ô ministro, as oportunidades de crescimento e especialização profissional estão sendo ofertadas para os estudantes que entram agora no mercado de trabalho. Como estender então essa promoção para aqueles profissionais mais experientes que não puderam expandir seus conhecimentos na época oportuna? Olha, nós estamos hoje, Sueli, com o mercado de trabalho num nível que é tecnicamente considerado como próximo ao pleno emprego. Quer dizer, uma taxa de desemprego de 6,5% é uma taxa de desemprego muito baixa. Se você olha um país, por exemplo, como a Espanha, tem uma taxa de desemprego hoje da odd de 20%. Para você comparar a situação que outras economias vivem, as principais economias do mundo, hoje, atravessam uma taxa de desemprego de mais de 9, 10, 11%. Então, o Brasil, inclusive, em algumas áreas, a situação é de falta de mão de obra, como é o caso das engenharias. Por isso, esse esforço todo que nós estamos fazendo nas engenharias. A área da construção civil hoje, em muitos lugares do Brasil, falta mão de obra técnica profissional. E esse é o desafio, é a gente continuar crescendo. Esse é um bom problema, né? Dura quando você tem mão de obra formada e não tem emprego. Quer dizer, quando começa a faltar, é evidente que é um tema que nós temos que estar atentos, mas nós precisamos estimular a formação. Muitos trabalhadores que estavam fora do mercado de trabalho tiveram a oportunidade de voltar. A Bahia mesmo viveu um ciclo importante de industrialização, de crescimento, de avanço no turismo, de modernização, que ajuda nessas oportunidades. Agora, nós temos que ter também, eu reconheço, alguns programas para o trabalhador de mais idade que foi alijado do mercado de trabalho. Eu acho que isso é muito importante. Eu queria aproveitar, porque sexta-feira que vem eu estarei aí na Bahia, dentro da Semana de Ciência Sem Fronteira, vou a Tocantins, segunda-feira vou estar no Rio de Janeiro, para falar de algumas atividades que eu acho que seria muito interessante vocês darem repercussão. Nós estamos fazendo a Semana de Ciência e Tecnologia para tratar de mudanças climáticas, desastres naturais e prevenção ao risco. Então, segunda-feira, no Rio de Janeiro, eu vou estar com o Prêmio Nobel de Química, o professor Martin Schaufi, lá no Morro do Alemão, e nós vamos iniciar uma coleta da qualidade da água. Nós distribuímos 25 mil kits para analisar a qualidade da água no Brasil. Nós vamos ver o pH da água, a acidez da água, quer dizer, o nível de contaminação da água. E isso vai ser feito em todo o território brasileiro, pelas escolas públicas, através da Semana de Ciência e Tecnologia. Esse levantamento vai para um portal no Brasil, até o final do ano, e vai para um portal do mundo, porque esse ano é o ano internacional da química, definido pela ONU. Nós queremos, esse levantamento vai ser feito no mundo inteiro, e num único portal nós vamos ter uma visão de como é que está a água, as fontes de água no planeta. E isso para gerar, o Brasil tem 12% da água doce do mundo, a água potável. Nós somos um país com mais oferta de recursos hídricos. Mas, mesmo assim, em alguns centros urbanos, nós estamos deteriorando muito rapidamente recursos que são estratégicos. Então, educar para ser mais cauteloso com o uso da água, não desperdiçar água, principalmente não poluir, ter fossa em casa, ter um programa de rigor, de fiscalização dos dejetos que são lançados no meio ambiente, nos elementos que saem da nossa indústria. Então, nós queremos ver o mapa da qualidade da água. Vai ser o mais amplo processo de coleta de informações já feita nessa direção. Então, é uma forma de a gente conscientizar a juventude na educação ambiental, também em direção à previsão e à proteção dos mananciais.